Leitura livre, leitura solta, dia 29 de janeiro. São a virtude conjugal, adivinha qual é? Um jambo? Um jardim, um pomar? Não. Uma louca às minas de Pompeia? Não. És uma história de nuvens, um muro das lamentações? Não. Ah, então, que reino é teu, darling? Me conta, te dou fazenda, me afundo, te dou cachimbo, me conta, que reino é teu. Não, mas pode pegar em mim que eu estou um açodono. De poemas sem pecado. Deu um ao 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri